E aí rapaziada, como é que vocês são? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo suave? Pra quem não me conhece, sou o Rony Elson Rezende e sejam lá todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal lindo e maravilhoso E antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta pra vocês E aí, vocês já exigiram a mão? Já colocaram álcool em gel? Já lavaram? Para a mão, assim ó, ó, ser assim, assim e assim, tá ali? Não esquece, tá? Ainda mais que tá tendo aí uma pandemia, coronavírus é complicado Então se higienizem, se comportem, fiquem em casa, respeitem a quarentena, é isso e pá Então vou começar aí Hoje, no vídeo de hoje, eu estou reagindo ao tão pedido que vocês pediram no meu Instagram Mentira, ninguém pediu, só porque eu quis mesmo ver o clipe Ao clipe aí do MC Rick Ai que lindo, coronavírus Com o DJ Wesley Gonzaga Aí do nosso Dois Filmes Então, antes de mais nada, já vai deixando o seu like Se inscreve no canal e segue aí a gente nas redes sociais Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos É isso e pá Então pode soltar a vida Então, vamos lá reagir ao clipe aí do MC Rick Então, vamos lá, vou ficar mais perto de vocês Vamos lá 3, 2, 1 e... Pensa a putaria E aê safada MC Rick O Wesley Gonzaga Safada Ela nunca deu condição, tô cheio de ódio na tarada Se ela brotar na minha base, vou acabar com a desgraçada Então me fala Conversa com o Wesley Gonzaga Tu quer leite nessa bunda Ou tu quer leite na sua casa Então me fala Conversa com o Wesley Gonzaga Tu quer leite nessa bunda Ou tu quer leite na sua casa Me fala Me fala, princesa Que tu quer comigo O que que cê deseja Quer tomar costa de pinto Me fala, princesa O que tu quer comigo O que que cê deseja Quer tomar costa de pinto Me fala, princesa O que tu quer comigo O que que cê deseja Quer tomar costa de pinto A solteira vem com as amiga Em brasa aqui com os meninos Mulher casada não pode Mata igual o coronavírus Falou que tá solteira Amiga com o filme Ai que linda Ela vai tomar costa de pinto Ai que linda Ela vai tomar costa de pinto Falou que tá solteira Amiga com o filme Ai que linda Ela vai tomar costa de pinto Ai que linda Ela vai tomar, tomar, tomar Cuidado com ela Menina terrível Mulher casada não pode Mata igual o coronavírus Cuidado com ela Menina terrível Mulher casada não pode Mata igual o coronavírus Cuidado com ela Menina terrível Mulher casada não pode Mata igual o coronavírus Tô com ele DJ Wesley Gonzaga Sabada Tô com ele Casada não pode Mati igual o coronavírus Cuidado com 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 o coronavírus Eu preciso reagir ao clipe do MC Então foi só dito e feito E tô reagindo E ainda no final tem aqui ó Temos em vista a pandemia do COVID-19 Que é o coronavírus Pra quem não sabe E um rápido crescimento De casos despeitos e confirmados no país Viemos pedir total cuidado com essa doença Sabemos que nós jovens E não somos os principais afetados Mas todos temos parentes E não podemos ser egoístas Precisamos pensar na saúde De quem está do nosso lado Cuidem-se Isso mesmo família Cuidem-se Dá fã Eu curti vai um caralho Mano Caramba O MC Rick Ele aproveita qualquer situação E ele sabe Lançar É isso Parabéns Mano Não sei falar Vai ter gente achando Alguma em paz Mas é só uma zoeira É só pra distrar Um momento tão sério Um momento tão acostumado Que nós estamos vivendo Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu lindo likezinho Paroto Like aqui embaixo Se inscreve no canal E segue a gente nas redes sociais Então não esqueçam de lavar as mãos A máscara assim É quando vocês foram sair Espirrou Assim tá gente Na cara dos outros Então pelo amor de Deus Vamos com calma Feio e tranquilidade Que tudo vai dar certo Então até o próximo vídeo Do nosso canal Eu espero que até lá Tenham pelo menos encontrado A cura do vírus Então se Deus quiser Estamos juntos É nóis Falou Beijo E fui Tchau 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 Tchau